Música Hora da minha dica direto aqui da fábrica dos óculos E hoje a dica são esses óculos de sol Cheios de informação de moda E ó, eles são clipom Dá pra acreditar? Ou seja, a gente tem dois óculos em um São inúmeros modelos como esses aqui, ó Todos eles com uma pegada de moda bem forte E vocês sabem quanto? R$275,00 É isso aí, gente Dois óculos em um nesses modelos lindos, não é? Ou seja, a gente faz a lente nesse aqui E já tem, então, o óculos de sol também com lente Por somente R$275,00 Só aqui na fábrica dos óculos Que possui laboratório próprio Que conta com a supervisão do professor Enio Que é referência quando falamos em ótica no Rio Grande do Sul E que trabalha com as melhores marcas e os melhores preços A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De esquina com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Então, de fato, vai ver E aí E aí Obrigado.